É a prova da mímica e eu já tenho convidados muito especiais aqui, gente pequena e gente grande. Gente que veio de longe, gente que veio de perto, porque é assim as lindas histórias dos devotos aqui na casa da mãe. Quero começar com você então, bom dia Cremilda. Bom dia, bom dia. Cremilda, você veio do Pernambuco? Pernambuco. Qual é a cidade, Cremilda? Gravatar, perto de Recife. Quantos dias de viagem? É assim, sem vim de ônibus, é três dias. Três dias, que beleza, mas vale a pena, né? Primeira vez aqui no santuário, Cremilda? Primeira vez. E qual é a emoção, Cremilda? Muito bom. Que bom, que bom. E você é boa de mímica, Cremilda? Sou. Ah lá, ah lá. Cremilda, passa o microfone para essa devota mirinha, essa moça bonita, gente pequena. É Alice, o seu nome como é que é, bem? Alice Ferreira Gonçalves. Completo, Alice Ferreira Gonçalves. Que série que você está na escola, Alice? Quarto. Já no quarto ano, começou bem o ano, Alice? Comecei. Começou. Está estudando, Alice? Estou. Aí, gostei de ver, gostei de ver. Alice veio lá de Mococa, São Paulo, né Alice? Isso. Isso mesmo, está com a vovó ali. Olha lá, dá um tchau. Com o vovô também, legal. Alice, você vai fazer a mímica para Cremilda adivinhar. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu quero só ver, eu vou pegar aqui, Alice, a prova, a mímica que você vai fazer. Olha aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Está aqui, está na minha mão. Alice, quero ver, quero ver. Alice, eu vou mostrar para você. Vem aqui pertinho de mim, vem aqui pertinho de mim, Alice. Deixa eu ver se é fácil. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É fácil? Não pode falar o que é. É fácil ou não? É fácil. Ela falou que está fácil. Ela falou que está fácil. Você daí de casa já sabe? Como que a Alice, já pensou Alice? Como é que você vai fazer para Cremilda? Cremilda, atenção, está aqui, ó. O que você tem que adivinhar? A Alice fazendo a mímica e Cremilda, quero ver. 30 segundos. Olha lá. É a cobra. É o que, Cremilda? Cobra. É a cobra? Não é possível. Salva de palmas para Cremilda e para Alice. Gente, parabéns para você. Dá um beijo aqui. Ai, que delícia. Parabéns, Nossa Senhora. A Mãezinha do Céu te proteja, viu, minha querida? Cremilda, muito obrigado. Primeira vez e você já chegou ganhando, hein? Mas a prova da mímica não vai parar. Quero cumprimentar aqui. Pega o microfone. Zilde, bom dia. Bom dia. Zilde, você veio de onde? Eu vim de Curitiba, mas da Mandirituba. Paraná. Paraná. Que bom. Zilde, você é boa na mímica? Não sou, mas eu vou tentar ser melhor. A Zilde vai fazer a mímica para a Bruna tentar adivinhar, é isso? Isso. E a Bruna veio de onde, Bruna? Fala, minha querida. Pode falar no microfone, querida? Também sou de Curitiba, Mandirituba. Também de Curitiba. Vocês são na mesma Romaria? Sim. Então já combinaram. Ainda não, né? Ainda não. Não. Bruna, vamos com fé, como está na sua camiseta, que vai dar certo. Posso sortear aqui? Zilde, a lá. Vamos lá. Oh, minhas queridas, vocês podem chegar aqui um pouquinho mais à frente, por favor. Atenção. Eu já tenho aqui. Já tenho aqui. Pode parar. Pode parar. Pode parar. A Bruna está vindo muito perto. A Bruna quer ler. Quer ver. Chega mais para lá, Bruna. Zilde, minha querida, mais aqui. Deixa eu ver se é fácil. Vamos ver em casa. Vamos ver em casa. Vamos ver em casa. Ah, não está difícil, não, hein? Não está difícil, não. Não está difícil, não, né? Ô, Zilde, chega cá. Chega cá. Não pode falar, hein, Zilde? Não vai falar. Já sabe como você pode fazer? Hum. Conseguiu enxergar bem, Zilde? Vou. Viu bem? Então, legal, legal. E agora? Zilde, prova da mímica. Bruna, valendo. Três. Vamos fazer. Contagem agressiva. Ah, já está fazendo. Hum. Ha, 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 ha. Fala, Bruna, fala. Não. Dona em uma, Bruna. A Zilde está indo bem. Macaco? 20 segundos. Macaco? Macaco? É macaco? Não, é macaco. É macaco, Zilde? Quase. 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 No palco. 10 segundos. No palco. 10. 4. Palhaço? 3. Isso. 1. O que que é, Bruna? Palhaço. Ela acertou, Zilde? Acertou. Acertou. Salva de palmas para a Bruna. Bruna, parabéns. Nossa Senhora te proteja. Pode colocar aqui. Muito obrigado, Zilde. Parabéns.